Música É o DJ aliada, ô senca no beat, pô Dá camisa desse pro DJ, cabelo aí é que é puta ria, pô Música Ela é muito foda, famosinha no Instagram Eu sou seu vilão e ela é minha vilão O DJ Cabelo vai te dar um papo DJ L.A. vai te dar um papo O DJ Cabelo vai te dar um papo DJ L.A. vai te dar um papo Senta no meu palhaço Oi, senta no palhação Vai, senta no meu palhaço Oi, senta no palhação Senta no meu palhaço Oi, senta no palhação Oi, senta no palhação Lá tá cheio de tesão Lá tá cheio de tesão Vai, senta no meu palhaço Senta no palhação Pera, piera, piera, piera Pera, piera, piera Pera, piera, piera, piera O DJ L.A. tá o Sega no pitch, pô A camisa döis pro DJ Cabelo é que é puta-ria Pera, 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 pera Pera, 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 pera Begap, 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 begap